Oi, oi minha gente! Hoje eu vim dar comida para as galinhas, para os pintinhos e me deparei com esse aqui, desse jeito. Olha a situação dele, respirando pelo bico. Eu não sei nem o que que devo dar para ele. Eu dei umas gotas de limão, coloquei limão na água, mas não vi melhora. Ele está assim com essa tristeza toda, polinho só fechado. Eu não sei o que devo dar para ele. Olha, a gente fica fechando o olhinho toda hora, fica assim, respirando pelo bico. Se algum de vocês que estão assistindo este vídeo souber o que devo dar para ele, por favor, deixe nos comentários que eu sou muito grata. E é engraçado que está um verão super forte e como é que pode? Ele está respirando, parecem sintomas de quem está gripado, respirando pelo bico. Eu não sei, eu não sei o que pode ser isso. Gente, eu sou a Iva do canal Vida no Cite com Iva. Deixe nos comentários o que devo dar para ele, que eu sou muito grata a todos. Um grande abraço, que Papai do Céu abençoe todos nós. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!